Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo de Cão e Gato. E hoje, por ter acordado do meu sono milenar, que eu fiz a última receita da abóbora, vocês podem conferir neste castelo assombrado, eu e a chefe Zelda vamos preparar um brownie muito apavorante para vocês experimentarem. Não esqueçam de curtir, se inscrever nesse canal para não ser amaldiçoado e vamos para a receita! Vamos aos ingredientes. Duas bananas, que eu roubei da mesa do Conde Drácula, elas têm que ser bem amassadas. Três colheres de sopa de farinha, nós estamos usando aqui a farinha de maracujá, mas pode ser farinha de mandioca, não, de mandioca não, gente. Farinha de trigo. Meia colher de chá de canela, ou você pode optar por asa de mocego seca e triturada. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Esta aqui é a alfarroba. Mas eu esqueci qual é a gramagem dela, vamos lá, porque depois de mil anos eu posso esquecer alguma coisa. Então, é meia xícara de alfarroba. E um ovo, não é do Conde Drácula, é de galinha. Agora vamos misturar todos os ingredientes para preparar este brownie delicioso, levar ao forno. E chamando a atenção para vocês curtirem, se inscreverem no canal para não ser amaldiçoados e esperar uma nova receita com a nossa chefe Zeldinha. Vamos lá? É, que está dormindo. Ela está enfeitiçada. Ela, por acaso, lambeu um pouco da asa de mocego do Casteiro do Conde Drácula e ela conseguiu dormir. Não sei como, olha, a gente balança, ela não se mexe. Vamos misturar os ingredientes, levar ao forno e depois nós voltamos para mostrar a vocês. A Conde Drácula A Conde Drácula Para essa receita, eu usei essas colheres de medida. Elas são exatas e elas são usadas muito na confeitaria. E para você levar o brownie ao forno, você pode optar por uma forma, uma bandeja, tipo um pirex quadrado, para fazer um bloco único, ou você utilizar, eu estou utilizando uma forma de cupcake, de mini cupcake, para fazer os brownies individuais. Agora vou colocar pequenas poções. Não tem problema que ele fique um pouco acima, porque eu derramei aqui sem precisar derramar, mas vamos limpar. Como não tem fermento, é para dog, não precisa deixar muito fundo. Podia ter usado uma colher mais adequada, mas hoje é Halloween, vai o preto no branco e o negócio vai caindo devagar. Certo, chefe? Só quer saber de dormir. A chefe só quer saber de dormir. Está tão cheiroso que eu vou experimentar quando terminar, quando tiverem assados. Com certeza. Depois um pedaço de guardanapo para limpar isso aqui. A forma já está previamente untada. Vamos ver. Eu acho que um vai sobrar. Não, vai ser a conta certa, ó. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido numa temperatura de 180 graus por mais ou menos de 15 a 17 minutos. E já volto para vocês para mostrar como que ficou esse brownie horripilante. Uau! E 15 minutos depois, os nossos brownies ficaram prontos para serem saboreados. Eles ficaram bonitos e saborosos. Vamos passar pelo teste da nossa chefe que está cochilando. Ah, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar as receitas do Cozinhando com a Zelda que são deliciosas. Vocês não vão se arrepender. Agora vamos ao teste. Tô muito coberta. Tô muito coberta. Ela tá de costas, eu não tô entendendo. Tô muito coberta. Tem certeza que fez para cachorro? Eu não sei quem gostou mais, se foi a Chef Zelda ou se foi a Vampirona lá atrás. Vou separar isso para a Mayuri. Sei, Mayuri. Pelo jeito, está aprovado. Gente, está uma delícia. Uma delícia. Com farinha de maracujá, ficou um espetáculo. É que eu estou de coxa, não consegui dar. Vou parar de comer. E com essa delícia, super aprovada por mim e pela nossa Chef Zelda. Vamos encerrando por aqui. E nos vemos no próximo Halloween. Tchau. Tchau.